Já pensou trabalhar em casa e ganhar muito dinheiro para isso? Acesse o primeiro link da descrição que eu te explico como num vídeo totalmente grátis. Bom, vamos lá. O famoso e polêmico Vidente Carlinhos trouxe suas novas previsões e revelou que em breve o mar vai começar a cobrar. O Vidente acabou de lançar o vídeo nessa semana falando que ele vê um tipo de um dilúvio acontecendo no Brasil e vai inundar muitas e muitas cidades. E essa chuva vai se misturar com a água do mar e pode causar muitos estragos. Melhor do que eu mesmo falando a previsão, eu vou pôr o próprio Vidente para falar para vocês. Mas antes deixe um like, se inscreva no canal e depois opina nos comentários se vocês acreditam nessa previsão. E agora pode rodar o vídeo. Bom dia, meu povo. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Bom dia, você de outro país. Vocês têm acompanhado minhas previsões? Lá atrás, algum tempo atrás, eu tenho comentado sobre o mar. E aí veio uma polêmica danada, aí eu falei para você, aí veio o mar, o mar deu aquela recuada. Aí depois o mar começou a passar por cima dos asfaltos e eu tenho sempre comentado. Gente, o mar vai cobrar daquelas pessoas que fizeram suas construções na beira dele e tomaram alguma coisa dele. Que, aliás, as empresas já tomaram quase tudo do mar. E lá vai só empurrando para frente. Só que vocês estão vendo que o tempo está mudando, tá? A temperatura está mudando. Cada dia que passa, todo mundo... É gente na beira da casa jogando água fora, lavando carro, lavando calçado. Ignorante quando alguém acha ruim ainda, tá? Gente que tem um pezinho de árvore na sua porta, ele vai lá e corta aquele pé de árvore para tentar arrumar um espaço. Você que é fazendeiro aí, que é um dos mais culpados disso que está acontecendo, é você. Você que mexe com gado, cortando para dar espaço para o seu gato, para a sua plantação. Vai chegar um dia que você vai ter a terra e não vai ter o lugar de... e não vai ter como plantar. Porque o calor é muito grande. E pode esperar. Vocês podem ter certeza. Gente, nós estamos próximos a qualquer momento. Um dilúvio, tá? Um dilúvio. Quando nós falamos de dilúvio, as pessoas pensam de tudo de ruim. O mundo acabou numa tromba d'água. Eu vejo uma coisa muito além, que ainda envolve o mar. Marca o que eu estou falando para vocês. Isso aí nos próximos dias, gente. Lembrem que quando eu fiz essas previsões do mar, eu estava exatamente em Fortaleza. Onde eu fiz a primeira previsão da Chapecoense, do avião que ia cair, ninguém levou a sério. E depois, por acaso, eu num programa de televisão da Olga Bon Jovano, maravilhosa, a quem eu amo tanto. Lá de Cascavel, TV Band, tá? A Tarobar de Cascavel. Onde eu fui fazer uma previsão do senhor Lula. E no meio da entrevista, saiu de novo o avião caindo, cheio de jogador. Aí foi que explodiu alguns dias depois. E agora eu estou falando de novo para vocês. Hoje, dia 22 de dezembro de 2018, o Vidente Carlinhos volta a falar. Podemos esperar que a qualquer momento teremos um dilúvio muito grande, que vai atingir praias, mares. É só vocês quiserem saber. Vocês que moram, é ventania muito forte. Um mar se jogado para fora de tudo enquanto é jeito. Muita água, tempestade, tudo escuro. É o que eu vejo nos próximos dias no Brasil, em parte de alguns lugares, divisas do Brasil, em algum lugar. O mundo vai passar por tudo isso. Então, preste atenção, vocês aí que acham que está tudo certo. Então, aguarde que nós... Volta a falar. O mar está vindo cheio de gás por aí. Continue jogando água fora. Continue cortando árvore, tá? Que nos próximos dias nós vamos ter a terra e o fruto não vai nascer, porque é muito calor. Então, continue fazendo isso. Então, lembrando a vocês que a qualquer momento o bicho está pegando no Brasil. Fiquem com Deus.